Quem me dará um ombro a mim Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigo pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você Para sermos bons amigos com só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos pra sempre Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre 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 Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Legenda Adriana Zanotto